No vídeo anterior, falamos sobre como armazenar uma chave privada. Hoje, discutiremos o armazenamento seguro das senhas de contas pessoais e e-mails. Primeiro, use serviços de geração de senhas complexas. Para golpear as caixas de correio, os golpistas usam algoritmos simples. Recomendamos que você use os serviços de geração automática de senhas. Em segundo lugar, não use nomes e datas significativas. Os golpistas pegam facilmente essas senhas. Aqui estão alguns lifehacks que ajudarão a criar uma senha. Use termos profissionais pouco conhecidos pelo público em geral, como senha, e tente complicá-los. As palavras palatalização de consoantes velares podem ser transformadas em uma senha como esta. Use datas não óbvias. Por exemplo, a data do seu primeiro encontro com o seu animal de estimação. Como salvar a senha? Depois de criar senhas boas e complexas, para as contas mais importantes, você precisará salvá-las. A senha deve ser armazenada em vários locais. Se você armazenar a senha em uma mídia conectada à internet, os hackers poderão aproveitar isso. É muito melhor armazenar senhas usando os aplicativos de armazenamento especiais. Eles funcionam como um cofre. Para acessar o cofre com todas as senhas, o usuário precisará inserir uma senha mestre. Por exemplo, você pode escolher um destes serviços ou similares. Dashlane Zoho Vault Stick Password Key Pass Tipos de messages Você pode escolher os closerails.